A gente tá compartilhando ao longo do programa aí as imagens e as informações de muita chuva aqui em João Pessoa e região metropolitana, né? Então, ó, às 12h46, eu quero a sua atenção pra mais uma informação de chuva que não dá trégua, não para de chover. Eu, cadê Poliana Sorrentino? Será que eu consigo falar com ela? Poli, obrigada, né amiga? E agora vai compartilhar com a gente, ó, as imagens dessa chuva em toda João Pessoa. Diga lá, Poli. Isso, Ana, e falando ao vivácio aqui direto do Centro Operacional de Trânsito e Transporte da CEMOB aqui de João Pessoa, isso porque já esse monitoramento relacionado aos principais corredores no que diz respeito ao alagamento, reforçando também um alerta do IMET que traz as informações de que João Pessoa já se encontra em alerta em relação a essas chuvas no nível agora laranja. A gente convocou aqui o Sanderson Cesario pra trazer detalhes pra gente relacionados a esse assunto e saber se já tem algum corredor que está intransitável nesse momento. Boa tarde pra você, Cesario. Como é que está a situação do trânsito nesse momento aqui em João Pessoa com tanta chuva, né? Uma chuva repentina. É, boa tarde a todos, né? Como você bem frisou aí, fortes chuvas estão previstas na capital, já vem caindo desde as primeiras horas da manhã. Nós já registramos, né? Um trânsito mais lento e isso é importante, as pessoas reduzirem a velocidade, ter atenção para evitar acidentes. Até o momento não registramos nenhum acidente, graças a Deus, em nossas vias, mas estamos já com um ponto de alagamento que já nos gera uma preocupação ali em frente à CBTU, né? A ferroviária já está com água considerável. Se continuar o volume de chuva, provavelmente esse vai ser o primeiro corredor com desvio de fluxo, né? O fluxo vai ter que ser desviado para evitar que os veículos fiquem presos no alagamento. Agora, César, além das chuvas, a gente sabe que amanhã é ponto facultativo, decretado pela Prefeitura de um pessoa, na sexta-feira, feriado de São João. Então, muita gente já está se preparando para viajar, pegar a estrada hoje, à tarde. Além dessas chuvas, quais são também os cuidados que as pessoas devem tomar para ter uma viagem segura? É, a nossa recomendação principal, né? É fazer um check-up do seu veículo, né? Um checklist, conferir palhetas de limpador, as luzes do veículo, se estão todas acendendo, se o pneu encontra-se dentro do limite de segurança, que é aquele TWI, a marcazinha, né? Que a engenharia garante que o pneu tem segurança. É necessário toda essa revisão, sistema de freios também do veículo, fazer todo um check-up do seu veículo antes de pegar a estrada, principalmente, né? Esse feriado de São João promete ser de chuvas aqui na Paraíba. Então, mais um motivo para o seu veículo estar revisado, estar em dia, para evitar acidentes, né? Respeitar os limites de velocidade aí nas rodovias, para que possamos se deslocar aí, quem for viajar no São João, com segurança, como também aqui na capital, né? Quem estiver se deslocando aqui em nossas vias, redobrar a tensão, reduzir a velocidade, procura, né, prever o seu percurso que for ser feito. Nós temos o nosso aplicativo aqui, Monitora Jampa. Você pode acompanhar através de nossas câmeras a situação dos nossos corredores, se há algum ponto de alagamento. Muito obrigada, César. Bom trabalho para todos vocês aqui que integram a CEMOB, só reforçando, como o César disse, até o momento, Ana, e não tivemos nenhuma ocorrência relacionada às chuvas, mas a Defesa Civil daqui da capital disponibiliza telefones também para o caso, né, de ter alguma ocorrência, a população possa também estar entrando em contato. São os números 0800 285 9020 e o 98831 6885. Eu volto com você, minha amiga. Obrigada, Pauli. Graças a Deus está tudo certo, mas a gente segue monitorando, viu? 12h49, deixa eu mudar de assunto agora e te fazer uma...